Fala aí meus amigos, tudo bom? Então, meus amigos, peguei uma carga ontem lá em North Carolina e tô indo pra Indiana, ok? Agora eu estou em Kentucky, passei por Virginia, West Virginia, um monte de curva, um monte de sobe e desce e tudo mais, tô indo pra Indiana, mas o que eu quero falar com vocês hoje, eu vi um vídeo de um amigo meu que veio corroborar com aquilo que eu tava falando alguns vídeos atrás sobre essas estradas curtas, essas estradas estreitas, essas US que tem aqui nos Estados Unidos, que são aquelas highways mais estreitas que tem mão e contramão, né? São só duas pistas, uma vai e a outra vem. E são perigosas e também o outro motivo dela ser perigosa é porque tem muitos animais descruzando a pista, né? Muitas vezes a gente passa em locais nessas highways que não tem muita casa, é só mato e tudo mais, ou até com casas e tudo, e aí animais atravessam a pista. Eu vejo assim, já vi acontecendo isso inúmeras vezes. Inclusive, quando eu tinha, quando eu peguei o meu outro caminhão, que é aquele International que eu tinha, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe disso, aquele International, quando eu busquei ele em Atlanta, né? Porque eu comprei ele de um dealer lá em Atlanta. Quando eu busquei ele em Atlanta e tava voltando pra Jacksonville, onde eu morava, onde eu moro na época, morava e moro hoje. Eu peguei, o GPS me mandou ir por dentro, porque eu tava só o Boptel, né? Eu tava só o cavalinho e o GPS me deu uma estrada ali por dentro da Geórgia, que eu podia cruzar e tal, enfim, cortava o caminho. E eu, ok, tô só o cavalinho, né? Cavalinho a gente não se preocupa tanto com a estrada que você pega. Eu peguei essa estrada, meus amigos, um corintiano, ops, 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 um veado atravessa e eu choco com o veado. Eu não estraguei muito o caminhão porque eu tava 40, 45 milhas por hora e não estragou tanto o caminhão, só o para-choque ali que deu uma entortada e tudo, mas assim, não foi nada grave, mas aconteceu isso. Eu vou ver se eu encontro esse vídeo que eu tô te falando desse acidente meu, eu vou ver se eu encontro ele e coloco aqui pra vocês. Tchau. 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 O vídeo que eu quero realmente mostrar pra vocês é o vídeo que aconteceu ontem com meu amigo Rodrigo Nogueira, gente finíssima, apesar de ser corintiano, né? Na verdade, ele tava passando aí os outros corintianos, os caras animados e falaram, ah, vamos atravessar, é gaviões, gaviões. E aí atravessaram, quase, quase, quase acontece um acidente, quase, quase ele bate em um veado ali e mata aquele animal, passou três, quatro animais ali e ele me mandou esse vídeo ontem e eu vou postar aqui pra vocês, veja só. Viu aí? É muito perigoso, passou triscando, triscando nos corintianos, nos veados ali, mas passou beirando mesmo, quase, quase que mata eles. Mas enfim, é isso aí meus amigos, tô começando o dia, agora são exatamente 5h58 da manhã, 5h58, ou seja, 6h da manhã. Estamos começando o dia aqui em Kentucky, indo pra Indiana, tô quase chegando lá, tá faltando 3h20min, vou fazer o delivery lá em Columbus, Columbus, Indiana. E de lá, vamos ver se eu pego alguma outra carga, porque hoje é sexta-feira e eu não quero ficar o final de semana parado, porque ainda tem, olha ali, eu tenho 40 horas pra dirigir ainda desse logbook, então, é, eu quero dirigir, eu quero trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar no final de semana, outra coisa que eu gosto de fazer é trabalhar, eu gosto de dirigir no final de semana, sábado e domingo, por quê? Porque a maioria das balanças, a grande maioria das balanças estão todas fechadas, é, não tem tanto trânsito, né, qualquer lugar que você vai passar aí, o trânsito é bem menor, porque é sábado e domingo, então, eu prefiro dirigir, e até mesmo porque, no domingo você ficar parado, dentro do caminhão, meus amigos, longe da família, longe de todo mundo, ficar sozinho dentro do caminhão, no domingo, parado, qualquer dia da semana é ruim, mas no domingo, a gente fala, bate uma deprê, bate uma deprê, apesar de que esse domingo agora tem o Super Bowl, é, vai ter o Super Bowl esse domingo agora, Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, eu vou torcer pro Kansas City Chiefs, Kansas City Chiefs, Kansas Chiefs, Kansas, esqueci o nome do time, deu branco agora, tô com sono ainda, o Kansas Chiefs, ok, vou torcer pra eles, porque eu prefiro o estado do Kansas do que o estado da Pensilvânia, é isso aí, quando não é o meu time, o Cowboys, se é o meu time, o Cowboys, eu torço pro Cowboys, quando não é o meu time, aí eu vou pelo estado, qual é o estado desse time que vai jogar, qual é o estado, se for estado, aí eu torço contra, entendeu, torço contra, não gosto do jeito nenhum, então por exemplo, estado lá como a Califórnia, é, Califórnia mesmo, pois pode acreditar, lá na Califórnia você pode baixar as calças de qualquer lugar e cagar, tá tudo certo, só pra você ver o nível, mas enfim, não gosto de falar de política, não posso falar de política, Fernando não pode falar de política, Fernando, vambora, vambora seguir, mas é isso aí meus amigos, vamos começar o dia, trabalhar, já tô com cinto, tô puxando cinto aqui só de costume, e é isso aí, vambora, tô aqui, acabei de abastecer aqui na, aqui na bomba, aqui no Loves, e vamos embora meus amigos, vamos comigo, meus amigos, meus amigos, eu tava ali abastecendo, ó, certo, tava bem ali naquela bomba, aí eu saio de lá, olha só, tem um caminhão aqui parado aqui, aqui não, aqui não pode parar caminhões, certo, não pode, não pode parar caminhões, aquele ali tá, tá ali, eu não sei se ele tá dormindo ali, mas ele tá com o farol ligado, eu acho que ele só parou ali, porque deve ter parado ali, à toa, mas esses outros aqui tão todos dormindo, certo, o que que eu quero mostrar pra vocês, eu dormi ali na frente ali, no espaço que tem ali, eu dormi ali, ó, no parking space ali, que é o, numa vaga que tem ali, e quando eu acordei, tava cheio de vagas ali na frente, na minha frente, e ali do outro lado ali, ó, vocês podem ver ali, ó, tem um monte de vagas, gente, olha lá, ó, um monte de vagas ali, ó, entre os caminhões e tudo mais, e esses caboclo aqui, prefere dormir aonde não pode dormir, tá entendendo? Olha o tanto de vaga lá, ó, ó, olha o tanto de vaga lá pra trás, ó, olha o tanto, cabe caminhão aqui demais, mas os caras preferem dormir aqui, ó, entendeu? Eu não entendo esses negócios não, juro pra vocês, olha a vaga ali na frente ali, ó, deixa eu passar esse, esse caminhão, ó, flatbedeiro aí, ó, flatbedeiro, como que os caras falam, é os flatbedeiros aí, ó, tem três vagas aqui, ó, duas, três vagas aqui, ó, e do lado de lá, atrás desses caminhões aí tem mais, ali também tem mais, ó, e os caras preferem dormir aqui, eu não entendo isso, cara, juro pra você, porque além de não poder dormir por aqui, todos os caminhões passam aqui, ó, eles passam e vai fazer barulho, vai te incomodar durante a noite, cara, eu não entendo isso não, velho, juro pra você, é muita preguiça, é preguiça o nome disso pra mim, entendeu? O cara que chega aqui no final da noite aqui, pra procurar lugar pra dormir, aí ele fala, né, vou dormir, vou parar ali mesmo, ó, vou parar lá mesmo, que ali é mais fácil, não precisa manobrar, entendeu? É a única coisa que faz sentido, isso aqui parece que não dormiu aqui não, deixa eu ver, é, parece que dormiu sim, dormindo é o piscapista ligado ali ainda, ó, você tá doido, nossa, é muita preguiça, gente, você tá doido? Eu durmo ali sim, eu durmo nesses lugares também, não vou dizer que eu não durmo não, mas eu durmo quando eu não encontro vaga, se eu não encontrar vaga, realmente aí eu durmo, mas vamos embora, vamos dirigir. Então quando eu não encontro vaga pra dormir, que é um lugar assim, aí eu durmo nesses lugares aí também, entendeu? Agora eu não entendo é quando tem vaga e os caras dormem ali, bicho, dá pra entender isso? Se você me der uma explicação que não seja preguiça, por favor, escreva aí nos comentários aí o que vocês acham que essas pessoas pensam, porque não dá pra entender não, você para ali, ó, os caminhões que eu tô passando ali o tempo todinho, ó, caminhão passando ali, abastecendo durante a noite, enchendo o saco, atrapalhando você e o seu sono, entendeu? Não dá pra entender isso não, o meu procedimento não dá pra entender não, mas vambora, vambora dirigir, gente, hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, e é isso aí, vambora. E aí E aí É, meus amigos, cheguei aqui em Indiana, na cidade de Columbus, Indiana, tá aqui o caminhão, ó, Sabe onde eu tô fazendo delivery? Na fábrica da Cummins, Cummins, aí como fala no Brasil, Cummins, né, que é Cummins, tô aqui na fábrica da Cummins, aqui, ó, ó lá, ó, ó o Capitão América aí, ó, ó, o Capitão América, aí sim, viu? Tão fazendo delivery aí, o cara tá descarregando ali, e daqui eu não sei pra onde eu vou, ainda não sei, vou esperar a próxima carga, e... Ó, vou mostrar o Capitão América pra vocês, ó, ó o Capitão América, que que é isso, hein? Ó o Bruto aí, ó, ó o Bruto, Você tá pensando o quê? Mas é isso aí, meus amigos, ó o bichão bonitão, hein? Frente do bicho é bonito, tô apaixonado pelo caminhão, vocês podem até estar falando aí, Nandinha é chato, Nandinha, você vai ficar mostrando o caminhão dele, mas bicho, eu tô apaixonado desse caminhão, é bonito demais, rapaz, ele é mais bonito que eu, eu achava que era impossível achar alguma coisa mais bonita do que eu, esse caminhão é mais bonito que eu, ó, ó, eu acho que é, será que é? Eu acho que é, ó, você tá doido, ele balançou a cabeça ali, ó, dizendo que sim, ó, Pois é, meus amigos, falando sério mesmo, é isso aí, aqui tá frio, tá, agora aqui tá, um pouco menos, um pouco menos, ó, 45 Fahrenheit, tá bacana, assim, tá frio, mas tá bacana, né, porque eu já passei coisas piores, frios piores, né, mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, aqui, ó, tive que entrar ali pro, pelo gate ali, aquele gate ali, ó, tive que ir lá na frente, pra voltar aqui, pra passar aqui, aí é bem apertadinho aqui a entradinha, ó, tem que entrar bem certinho, senão não consegue, mas, deu tudo certo, tranquilo, tá acostumado a fazer isso várias vezes, e é isso aí, meus amigos, vamos esperar a próxima carga, pra gente ver pra onde nós vamos, E aí, a gente, a gente fala mais aí, contigo, gente, obrigado aí, por vocês estarem me acompanhando aí, tá, deixa o seu comentário aí, o seu like, comentário, se inscreva no canal, né, ó, o marinho já tá vermelho, ó, de tanto frio lá fora, não tá tanto frio também não, mas tá frio, é isso aí, meus amigos.